O grito de carnaval do Hospital de Saúde Mental do Acre, OSMAC, aconteceu na última semana. Servidores e pacientes do hospital caíram na folia ao som de marchinhas carnavalescas tocadas pela banda da Polícia Militar. Um momento de descontração, de muita música e alegria para os servidores e principalmente para os pacientes do OSMAC. A assistente social, Cleia Souza, fala dos benefícios e da importância de momentos como este para o tratamento dos pacientes. Esse benefício é a maior integração do paciente junto aos acontecimentos que tem no seu cotidiano, junto com a sociedade, então é a maior integralidade entre eles mesmos, com os funcionários. Ender Frota esbanjou simpatia e alegria no meio do salão. Animado, ele afirmou que ama o carnaval. Uma festa maravilhosa, muito boa a festa aqui no OSMAC. Foi o máximo que podemos fazer uns com os outros, porque não é fácil organizar uma festa. E logo no Hospital de Saúde Mental foi ótimo.